E o... eu saí aqui, deu um corte aqui, eu saí da partida. E o Sidão também, ele... É só pra começar aqui, né? Eu, tá errado! Desculpa, gente, aqui no gradou do PS4... Sai o... O trem sai. Só foi 10 minutos. É... Fala, galera do canal do Carvalhos, atentamente. Estão aqui, né? Estão aqui, né? Estão aqui, né? Estão lá de Battlefront, pra jogar um pouco. Na verdade, estou fazendo esse vídeo antes da... Depois da gravação que eu fiz, da gameplay. Já, agora, vocês vão ver. Então, vai mudar do nada, assim, pra... 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 Como é que chama? Pra Tatooine lá, né? E... Perdeu o iniciozinho do que eu tinha falado antes. Eu tinha falado bem do... Eu tinha comentado sobre esse... É... Eu tinha comentado sobre o Sidão do Game. Que... Inscrito do nosso canal. Pra você ter ideia, o cara tem cento e tantos mil inscritos. E... Eu se inscreveu no nosso canal, no vídeozinho que ele fez, tipo, promocionar assim. Ah, vou se inscrever no canal de vocês, só fala o nome aí dele, fala pro meu Instagram e tal. Vou falar em escrever, viu? E... E... Eu queria falar uma coisa dele, que ele... Trouxe o Guilherme pra... Pro mundo de Assassin's Creed, né? Pro universo de Assassin's Creed. E... Joe Guilherme só tinha lido os livros, aí ele ficou meio, tipo... Ah, Assassin's Creed é legal, né, e tal. Mas eu não sabia o tão bom era Assassin's Creed. Só de jogar e tal. E ele queria saber mais sobre a história, só que ele não tinha... O Xbox no PS3. Aí ficava meio a unha aberta algumas coisas, né? Ou não. É, eu acho que o cara não sei nem. Ele queria saber mais. Aí eu falei... Ô Guilherme. É... Tem um canal no YouTube que chama... Cidão do Game. Que o cara é Cidão, né? O Troll. Que o cara é incrível. O cara... Faz um monte de... Explicação sobre os jogos e tal. Ele fala a história completinha sobre os jogos. Sem deixar falta nada. Ele não põe nenhuma parte do jogo e tal. Ele fala que você vai gostar. E ele fala coisa a mais também. Coisa que eu acho que tem no livro ou não. Ele fala coisa que tem... Ele fala muita coisa adicional, assim. Que ajuda muito na hora que você for parar pra entender. E aí eu falei... Ah, vamos ver, né? Ele começa... Eu comecei o Guilherme. Eu estava... Lá na... Na roça, né? Essa... Lá na internet. Olha que roça. Moderna. Lá na internet. E aí... Eita. Falei... Vamos ver aqui o... O... Eu tinha acabado de ler o livro... Dessa... Dessa foto de 1, né? Do Altair. Eu tinha acabado de ler... Eu falei... Vamos ver aqui, né? Já que você está lendo. Acabou de ler. Vamos ver aqui o... Negócio do... 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 é de 4 e xbox um ano é presente vou jogar tudo que tem para ps4 e se não tiver vou ver se é só spoiler ele viu não sei eu acho que viu já assistiu a escola do acessão de 1 2 3 revelações brud aí viu ele tá gostando demais e o cidão fez isso ele faz com que a gente chame mais público pra determinado conteúdo até mesmo pra ele hoje ele acompanha o canal do cidão e hoje o guilherme também acompanha o canal cidão assim como eu são vai ter muito tempo agradecendo cidão o cara merece cara muito bom cara a gente tem e vai ter mais gameplay a gente fica calmo que está voltando no vídeo normal já acabou com aquela ressaca de indianos agora a gente vai voltar e eu acho que o Gabriel e o Guilherme tem que cooperar agora fica com o resto do vídeo que eu já vou começar elogiando cidão é isso valeu pra quem não conhece né trazer conhecimento pra quem não tem vontade já eu quero jogar hailer tipo agora né aí eu vou lá mas eu não sei a história comercioso é só lá em estudão você não vai gastar dinheiro é lógico que a que a noção sei lá que você tivesse jogando mas é um bom muito bom também porque tipo você não vai gastar dinheiro vai entender história a noite já tiver jogando o no meu caso reino 5 guardias você já vai tá entendendo a história já vai saber como tá funcionando porque que o Master Chief tá ali e tal é muito bom você não faz um trabalho incrível e ele tem muito pouco inscrito pelo que ele faz é meio difícil então cara ele parou do tempo dele pra ver o nosso canal tem tinha né 30 inscritos agora tem 31 graças a ele ele parou o tempo dele aí no nosso canal pra inscrever nem sei se ele vai receber não mas não sei tomar que veja ele parou do tempo dele pra 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 escrever no nosso canal e nosso canal é de gameplay e ele fala num vídeo dele que nem é que pode nem gosta tanto de gameplay e foi lá inscrever no nosso canal e isso foi muito bom cara é muito obrigado a uma foi incrível moral sério e aí a cidadão é o cara eu recomendo cidadão pra todo mundo faz muito nossa é o cara incrível o vídeo de ser completa de todos os personagens do batman arco é a com o universo dos jogos e falou de todos e batman não é uma série de poucos personagens importantes tem o robin asa noturna na verdade tem três robins né pra quem lê o quadrinho tá eu tenho três robins e ele falou do tim grave do tim grayson do jason tos que são os três né pode até ter mais não tô lembrado ele falou de todos os vilões do batman coringa charada nas crianças negras não sei o que nosso cara cara é muito da hora aprendi muita coisa que eu mesmo lendo o quadrinho eu não entendi muito o personagem foi lá e falou não sei se a mesma coisa nos quadrinhos mas adiantou muito do meu não tem uma noção mais ou menos de qual era o personagem ai ele ajuda muito cara ele é muito bom você já com uma dúvida de jogo assim ele vai vai te ensinar na hora é só você ver o vídeo dele nosso cara é um pouco escrito pelo que ele faz tem muito canal muito grande aí que faz um conteúdo muito legal também tipo felipe castanhari tal faz nostalgia lá é muito bom também nesse tipo o o cidão também né faz um cheio completo e faz esse só se pode e analisa os games não sei o que é isso é o isso cara muito bom cara é muito 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 bom ele tem três canais opinião eu acho que é opinião do cidão o cidão da galera o cara eu quero que eu sei escrito né o cara como o cara é é bom ele consegue inscrito e o que ele tá conseguindo muito um milhão dois milhão dois milhão três milhão por causa da situação do youtube né hoje em dia gosta muito de ver desafio tag não sei o que que tipo não é um é gosto é gosto mas tipo não é uma coisa que existe trabalho você pode fazer tag em casa os poucos se pega três amigos eu falar sei lá vamos passar pasta de dentes na cara mandar se vai ficar na rua você pode fazer isso e é muito mais legal você fazer que ver pelo menos pra mim eu acho né nem sei se tem gente não gosta de fazer mas veio tá é mas o cidão faz trabalho muito bom e cara sério muito bom e fez o pode que essas coisas que eu vejo todos eu sou fã dessas credição algumas coisas de muito mesmo nessa favorita dos jogos falar falou com acho que era o cara do canal era games né eu acho que 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 é você fez com o casal mesmo lado tem mais produtivo do do duas coisas que eu vi também graças ao cidão eu puxando o saco do cidão mas tipo o cara merece sério o cara faz um trabalho incrível e é isso cara o cara é muito bom e agora vamos comentar alguém vai que tava falando mas não que tipo eu agradecimento se dá um parado do tempo dele e o nosso canal que é de gameplay algumas coisas mais né o negócio de guilherme lá do leite newton viagem do tempo do gabriel que é tipo revê não sei como é que é de mobile tem um gameplay de mobile e mostra o jogo né professor como é que funciona e tal e eu aqui fazendo gameplay e parou pra olhar e parou pra olhar mas vamos lá vamos lá tá tem ninguém aqui está lá no furo está lá no furo já no meu jogo está no lixo mesmo que seja muito mais multiplayer não tem uma história e parece vai ter uma história só espero que vai ser pago eu acho que eu tenho certeza que vai ser pago mas eu tenho uma falista de esperança que seja grátis que iria ser muito bom né você já paga 250 reais no jogo vai ter um novo conteúdo grátis agora e tem que vai lançar aí já lançou vocês viram um easter egg que era um vídeo de easter egg que eu postei de Star Wars Battlefront lá com no iniciozinho tinha aquela missão cooperativa e depois tinha a luta do lado do Luke contra o Darth Vader aquilo é meio que um easter egg porque tá vivo então só posso dizer isso é surpresa é é mas é coisa boa não é coisa ruim não tipo só vou dar uma dica o canal não vai acabar com um vídeo de o lado de um o ou não né vai que tem o carro e o que dá um strike canal ator eu não quero cair no canal do ar eu tô atento de escrita se nem a famosa a diferença e os vídeos de cima também no menos sequência pessoal que sério dá uma raiva Você vai lá, faz um vídeo na moral, grava, mexe com o seu time, aí tem umas músicas de FIFA, que até hoje não foram, sei lá, insenciadas pra quem faz vídeo do YouTube, né? Aí fica toda hora lá. Você não pode usar essa música, o Vejo vai estar falado lá, não sei o que é. Aí fica horrível, aí tá muita raiva, só vou parar de postar FIFA, começa a trazer mais conteúdo diversificado aqui, né? Vou começar agora com Battlefront, vai ter, eu já tive live, não, eu acho que desce que eu vou separar só pra fazer live, que desce, é muito bom fazer live, que você interage com pessoas e tal. Como é que eu fiz, é pouco, né? É legal, eu gosto. Posso, sei lá, trazer o filme, o First Light, Assassin's Creed, ou vou comprar o Batman, o Batman ou... Como é que chama aqui o jogo? Que é de... Como é que chama? Ou é Chartered, de Nathan Drake Collection. Não sei se gostou, não sei. É baixo também o Chartered. Pra quem aí quiser, né, de Uncharted aqui no canal, teve a demonstração que eu fiz do Make and Break Collection. Vou separar de dois vídeos, 24 minutos, porque... Não sei se você sabe, mas eu não tenho uma placa de captura, então, ou seja, eu uso o gravador do PS4 mesmo. Obrigado.